Fala galera, estamos aqui no servidor Gênesis para um épico evento de manada ao qual a gente está aqui como Lambiosauros e já encontrei aqui um pequeno drill, eu acho que atacaram ele aqui, não sei se foi herbívoro ou no caso algum carnívoro ou ele faleceu de sede ou de fome, sede não né, porque tem um lago aqui do nosso lado, então pode ser de fome mesmo temos aqui um Lambiosauro que eu acho que vai acompanhar a gente, não sei se é companheiro, se é amigo, já mandei aqui uma amizade e o cara está tentando devorar ali a carcaça do drill, e vamos lá né galera, vamos nos preparar e daqui a pouquinho irá começar está tudo na descrição, então é só seguir aí caso você queira entrar no servidor E já iniciou aqui a migração e saca só, já temos um Pyro Raptor falecido aqui, eu não tinha visto essa carcaça Será que foi ele que atacou o drill? Pode ser né? Naturalmente Vamos avançando então, já observando aqui ao redor, temos ali também um Pac Neon Cara mó brilhoso, esse aí eu acho que vai chamar a atenção dos carnívoros Estamos aqui bem por último, e vamos acelerar porque eu não quero ficar muito pra trás Eu só quero lembrar vocês que estamos aqui no sítio B, e tem o sítio A e o C também E no final a gente irá se encontrar com os sobreviventes de cada lado E eles estão ameaçando aqui, eu não sei o que que é Já faz um tempinho na verdade que eles estão gritando aqui pro lado Talvez estão com medo aí de algum carnívoro aparecer correndo do nada Aí ficam gritando e alertando os outros Tá, eu já tô chegando aqui próximo da galera Beleza, perfeito O outro shunt tá lá atrás, mas ele é forte e aguenta caso for atacado Vamos chegar perto do outro Lambiossauro aqui Aí Lambi, tô contigo Acabamos de chegar já na represa O pessoal tá atravessando aqui, tem alguns que descansaram ali atrás Por enquanto não vimos nenhum carnívoro, mas é muito provável que eles podem tentar uma emboscada aqui mesmo Logo ali na frente pode ter alguma coisa E a galera parece que tá parando aqui, ó Ó, vamos deitar Ah, muito perigoso Ninguém foi ali ver se tinha algo Eu falei, pode ser que venha alguma coisa dali Eu já tô aqui atento O bom é que a gente já tá bem recuperado até Eu tô aqui 73% E 90% e 88% Pelo menos a gente não precisa se preocupar, né Em questão de comida E também em questão de água Aí a galera começou a migrar Vambora Opa Ah, não foi o shunt que gritou Parece que tá tranquilo Ah, galera Tá, pelo menos não foi uma emboscada O que seria bem pior Agora aqui pelo menos a gente pode sair correndo Olha ali, ó Olha só aqui Tem um cerato Olha o cerato Isso aí, bota pra correr cerato Tá vindo Toma Quase pegou Nossa, ia acertar no outro lambio, né Eu acho que é isso que o cerato queria Aê, cercaram ele Da cabeçada Muito bem Toma, acertei Ih, vai morder ali o pack Tá indo atrás dele Caiu Aê, pessoal Muito bom Pelo menos um carnívoro já se foi E a galera tá dançando em cima dele, ó Haha E o lambiosauro eu acho que tomou uma rabada do estego Porque tá bem ferido Um cerato não faria isso com uma mordida só E eu também errei aquela patada Que era pra acertar o cerato no caso, né Mas não pegou no lambio, pelo menos Enfim Vamos ficar descansando aqui E recuperando só Depois avançamos A manada começou a migrar novamente Vamos deixar a carcaça aqui Do ceratossauro Vamos continuar a nossa migração Claro que Se tiver algum carnívoro Eu já escutei Eu acho que tira no soro rex E também o outro chante pra lá Enfim Se tiver algum carnívoro atrás de nós Pelo menos dessa direção Ele vai poder se alimentar do cerato E aí vai desistir da caçada Ali tá o outro lambio Ele tá ferido ainda Mas não sangrando Pelo menos Vamos continuar avançando aqui Observando Esse lado Porque foi da onde eu escutei O tiranossauro rex Pelo menos eu acho que é o tiranossauro Vamos indo aqui na cautela Só tem que cuidar também Pra não tropeçar em alguma coisa Vamos bem na calma Vou só acelerar pra chegar aqui Mais atrás do pessoal Ó, foi pra cá, ó Ai, ai, ai Eu tenho medo Na verdade é um giganossauro E tá bem ali o gigão Agachadão ali Eu acho que dessa vez Os chantes vão ter que lutar contra ele Vamos deixar pros grandões Foi até... Caraca Foi até ali o... Opa Foi até o lambiossauro Eu ia falar Vamos atrás aqui, ó Agora dá pra atacar Vamos chegar correndo Ai, ai, ai Ele tá mordendo tudo, galera Tá loucaço Deram pisão Beleza Ai, vão acertar ele Voltaram pra correr Nem vou precisar fazer nada Eu acho Ó, vai chegar aqui, ó E já vai tomar uma Não, não Vou ir direção aqui, ó Ó, ó Acertei Eliminei Muito bom Só vou deitar agora E aí precisamos Só nos preocupar com o sangramento O bom é que a gente tá numa tela ali Pela 3, 2 Então dá pra recuperar rapidamente Até a gente não vai ficar muito com dano Só recuperar do sangramento mesmo A gente tomou Deixa eu ver 13 de bleat É, vai demorar pelo menos um tempinho Lambiossauro pelo menos recuperar rapidamente O que é bom Então é só ficar deitado aqui agora E aguardar um pouco Caraca, sinistro, galera Mas conseguimos finalizar o Giga Com um supapo na cara Quase foi um one punch, mano, né? Série imortalmente séria Soco sério Parece que a gente acabou ficando um pouco mais machucado Mas pelo menos o pessoal lá tá se alimentando agora Tão comendo E eu também vou ficar com um desagramento apenas Então é só questão de tempo O outro se levantou ali também Provavelmente vai lá comer O bom é que a gente não tá com tanta fome assim Então também não precisamos nos preocupar muito Nem em relação à água, no caso O problema mesmo é se chegar outro carnívoro aqui O que é bem provável, talvez Até porque a gente gritou bastante, né? Então teve bastante movimentação, gritaria e loucura É, só bagunça É, pelo que parece a gente foi abandonado pelos Xantugossauros Sim, agora a gente só tá aqui com dois Pax O outro Lambi, que ainda tá machucadão E um Galimimos E essa carcaça aqui que pode, né? Ser um chamariz pra outros carnívoros Se bem que ela vai ser uma save pra nós Já que eles vão ter que se alimentar da carcaça Só que o problema é que a gente não tem mais defesa aqui Então se chegar um carnívoro grande Dois pelo menos E eles devorarem essa carcaça Ó, tá voltando o Drill correndo ali, ó Ih, rapaz Será que os Xant foram devorados? Porque eles foram naquela direção E agora voltou o Drill correndo? Não sei o que houve Eu já tô aqui com um de sangramento Então daqui a pouquinho a gente se levanta e já vai Até tá o Galimimos ali ameaçando o Drill Já que ele fugiu daqui junto com os Xants E agora voltou, né? É Isso é uma vergonha Na real eu estava falando deles aqui Mas voltaram, ó O Stego, o Xant Só falta o outro Xant Deve tá lá na frente agora A gente já tá aqui recuperadão, né? Em questão de sangramento Porque a gente tá mais machucado que não sei o que Mas vamos indo aqui Bem na cautela Até porque o outro ainda tá sangrando lá A gente vai ter que esperar ele Eu vou aqui na frente pra ver se tem mais algum outro Xant E também se tem algum Predador Daí a gente entra no meio do Pântano E aí já segue em direção ao final Que a gente já tá bem pertinho agora Agora já estamos chegando ao final do evento É só seguir aqui E aí praticamente já estamos no nosso vale No nosso safari No nosso local dos ninhos Área dos ninhos Seja lá qual nome você deseja falar E vamos indo então Bem tranquilão Sem problemas nenhum O bom é que aqui não teve ataque pelo menos E é bem ali na frente Depois dessa ilha aí Basicamente já estamos nele Então a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que tá tudo aí na descrição Realmente desde o Seja Membro Há também o servidor aqui do Gênesis E também claro A nossa loja do canal É só você acessar tudo aí E também no tópico fixo Beleza? Valeu então a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui! E chegamos aí finalmente É só chegar naquelas plantinhas ali Tamo perto Aê! Agora já imaginou a gente ser atacado bem aqui Só que não né? Nossa! Vamos chegar na nossa área dos ninhos O outro bateu a cabeça ali Bateu a perna na pedra Ha ha! E agora sim cá estamos No meio aqui do pântano Muito bom Chegamos aí ó Finalmente Depois das plantinhas Como eu sabia E como eu imaginei Depois daquela ilha também Só que o cara tá indo pra lá Vamos acompanhar ele De repente ele tem um local próprio Ah! Já tô enxergando lá ó Olha só Tô vendo ali os outros Herbívoros Tem Triceratops também Mó galera véi Tudo ali ó Eu acho que tem mais herbívoros ainda Os caras comeram todas as plantas daqui ó Porque não tem nem planta no chão mais Ha ha! Vamos atravessar pro outro lado E é isso aí Valeu então Agora sim Até mais Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto